Olha só, o que eu encontrei aqui é a rainha da seresta no balneário do Lima, tem que ser você, viu lá, hein? Que maravilha! Ô, linda, me empresta a se colar pra eu ficar mais bonita. Você não precisa de colar, você já é linda, descolando, olha. Eu descolo mesmo, viu? Vem cá lá e me fale um pouco aí dessa satisfação de estar cantando pra essas pessoas lindas, maravilhosas. Ó que público delicioso, ó, pra isso, ó. Os rapazes bonitos, as mulheres lindas, como é que não vem cantar no balneário do Lima, rapaz? É verdade, você com esse seu vozeirão, que encanta muitos corações, pode ter certeza disso. Tu acha? Eu sou tua fã, louca. Eu não acho ninguém pra me pegar. Meu Deus, onde chegou chupando o álbum? Tem aquela lindinha, maravilha, né? Está aqui curtindo ao lado da família com essa linda aqui cantando pro povo. Aí não, aí é maravilhosa, aí é sem comentário, aí canta demais, homem. Com certeza, aqui é a nossa rainha, né? Aí, com certeza, aí canta demais, aí merece todo o apoio nosso. É verdade, a gente apoia mesmo. Com certeza, aí é linda. Vem cá você, bota assim na boca mesmo. Bota, bota, bota. Olha, ó, que chupada. Vem cá, e esse bebê é seu? É, 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 nós coligadinhos aqui, ó. É, vem cá coligadinho. E aí que bom, né? Você está ao lado de uma pessoa experiente dessa. É o quê? Na maravilha. Vem cá, foi ele que ensinou a você chupar? Não, não. Aí você é com ele. Só com ele aí. Olha lá, e vai cantar. Eu vou cantar e você vai aprendendo a chupar, viu, bem? Com certeza, com um professor e um aluno desses. Uma pessoa dessa aí, aí canta demais. Isso aí é uma mulher fantástica no mundo pra cantar, bota. Aí é mulher demais pra cantar aqui. Isso aí faz uma alegria toninha aqui. Só faz ela, só a alegria faz ela. Olha só o que eu encontrei aqui. Meu Deus. Tudo bom, Lidinho? Tudo ótimo. Bom demais, né? Tá ao lado dos colegas ouvindo a rainha, né? E num ambiente maravilhoso desse, né? Bom, Nero do Lima é tudo. É top, é top, é top. É verdade. Ah, mas tudo mesmo. Tô vendo esse morenaço aqui, ó. Olha o cintão dele. Oi, lindinho. Tudo bom? Tudo bem, bebê. Eu tô vendo você assim. Você tá acendendo vela, é? Oi. Tá ao lado do casal, tá acendendo vela? Não, eu tô só apagando, eu tô no água. Meu Deus do céu. Gente, será o seu? Esse homem é bombeiro? Todo de vermelho assim. Meu Deus do céu, que coisa linda, viu? Vem a cá, lindo. Você é bombeiro? Não, 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 não. Se for, você ia chamar pra apagar meu fogo. Mas o fogo apaga, não tem problema, não. Dá pra apagar? Tá. Oi, linda, viu? Oi, linda, tudo bom? Tudo bom. Maravilha, né? Tá ao lado de um bofe desse. Com certeza. Esse apaga qualquer fogo. Com certeza. Você deixa ele apagar meu fogo? Eita, olha, não deixa não, viu? Olha só, o rei da seresta. É o Cabeça Branca, é? Oi, lindinho. Oi. Esse é nosso Paulinho, viu, Al? Oi, Topelinho, minha menina linda aqui do meu lado. Obrigada, viu, Al? É o som dela aí, ozal. Eita, olha que casal lindo. Oi. Já vai no passinho, é? Vem agora. Depois eu quero dançar com o... Agora. Eita, bom demais, viu, Al? Calma, ele solteiro, viu? Esse é solteiro, viu, Al? Vou me enxergar nele aqui. Oi, lindinho, tudo bom? Tudo bom, gostosa. Rapaz, a gente sai de boa. Ai, que nome. Repete. Gostosa. Ai, adorei. Vem cá, tá sozinho? Sozinho. Deixa tanto, vou lhe tirar pra dançar uma seresta comigo. Vai, dança de boa. Ai, meu Deus, achei, viu, Al? Ele não vai, não. Eita, bom demais. Olha que casal. Meu Deus do céu. É Ricardo aqui de costa. Meu Deus. Oi, Rick, tudo bom? Tudo bom, meu filho. E aí, como é que vai? Maravilha, né? Você tá no show aqui no Balneário do Lima. Fazemos o que podemos, né? E o que sabe, né? É verdade? E o que sabe. Eu tô de parabéns. Sua voz é encantável. Você tá linda hoje. Obrigada, Ricardo. Você sabe que eu sou a sua fã. Com certeza. Já me ensinou muito a tocar esse homem, viu? Tocava em mim direto. Pense no toque. Oi, linda. Tudo bom? Ótimo. Gente, eu tô no cima de você assim. Uai, homem. O homem me cutucando ali. Tá de parabéns ao lado dessa beleza. Obrigada. Uma beleza sempre tem que dar o lado da outra. É verdade. É verdade. Demais, né? Mas, ofuscou a minha beleza. Imagina, nunca. Mas é linda demais essa mulher. Olha só, Al. Mentira. Você é mãe dela? Mãe dela. Mulher eu achando que era irmã. Obrigada. Agora seu gerro, meu Deus. É um pão, né? Pão não, isso é um pãozão. Agora aqui pra nós. Já fiquei com ele, viu? Mas hoje eu não fico mais que é dela. É dela, todo dela. É passado. É, isso aí. Mas tá linda você, viu? Eu precisava que era irmã. Obrigada. Eita, bom demais, Al. Oi, casal. Tudo bom? Olha que fofinha. Tudo bom, linda? Vem curtindo aí ao lado do bof, uma seresta dessa. Já tirou ele pra ir dançar? Eu não sei dançar. Ah, então eu sei. Eu posso tirar ele? Ele não vai, não. Vou fazer assim. Fica com sua bomba, tá? Meu Deus, tudo bom, lindinho? Com tranquilidade. É verdade. É ir ao lado, né? Ela não sabe dançar? É dois, é dois aqui sem saber dançar. Você não sabe? Eu lhe ensino. É da hora. Vamos aprender agora. Vamos aprender agora. É, cai esse homem aí do lado. Meu Deus. É amigo, né? Que bom estar ao lado de amigo. Porque amigo é pra acudir outro, na verdade. Né, lindo? Verdade. Não, aqui tá amigo precisar, tem que acudir. É. 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 E aí, um lugar, um ambiente desse maravilhoso, cheio de coroas lindas. Você não dançou com ninguém ainda? Ainda não, mas daqui a pouco. Mas se quiser, tô à disposição. Obrigado. Ele não vai, não. Meu Deus do céu, Al. Ele não vai, não. Esse eu já falei, esse também. E aquele ali que é noivo, Al. Tá escondido da noiva. É o menino de papai, é. Vem cá, cadê ela? É o menino de papai, é. Você fica só chupando, cadê a noiva? Ah, deixa tudo em off. A noiva tá em off, é? Mas eu tô vendo assim que vocês quatro aí especialistas em chupar. Aí com esse pirulito na boca. Negócio, ahn? Não, bebê, né? Olha, esse aqui já botou todo na boca, engoliu? Já engoliu tudo. Meu Deus do céu, cadê ela? Hã? Cadê ela? Minha mãe tá em casa, eu tô por cá. Ela tá por cá. Então você é solteiro? Não, eu sou casado. Então cadê? Mas tá bem guardada. Tá bem guardada, e você que solto? Ah, eu tô, mas meu pai aqui, ó. Ó, meu pai, meu pai. Tá bem acompanhado. Hã? A minha mãe tá trabalhando. Você tá bem acompanhado. Tô bem acompanhado com meus parentes aqui. É um menino que papai, é? Esses meninos eu não sei não, viu? Oi, lindinhas. Tudo bom? Luísa, tudo bom Luísa? Não vai. Bom demais, né? No espaço desse, eu vim no Laísa e tanto bofe. Com certeza. Eu sou muito anjo. Tô se arrasando de rosa. É verdade. Oi, linda, tudo bom? Tá linda, amor de rosa. Gostou? Eu vim assim pra chamar atenção. Mas eu escondo minha barriga e você faz questão de mostrar assim. Que é bonita pra se mostrar, mulher. É verdade, minha linda. Que sorriso lindo, viu? E esses cabelos? É nosso. Inveja. Inveja, amor. Essa coisa linda, viu, Al? Esse aqui é o Balneário da Olimba, curtindo aí o som da Laísa, viu, Al? Eita, bom demais. Olha o casal aqui só no love, viu? É isso aí. O som maravilhoso desse, o ambiente desse, não é verdade? É verdade. Ao lado do seu bofe. Sim, sim. Cuidado, viu? Aqui tem um bocado de solteira. Ah, mas não tem medo, não. Não faz medo, não? Quer dizer que ela garante. Garanto, a menina tá jogando duro aí, garante, garante. Toma conta desse patrimônio mesmo? Ah, se não complica, né? É verdade, olha, você fica solta, já sabe, viu? Tô na pista. Depois eu vou pegar o seu zap. Olha só, um contato, viu, Al? Oi, linda, tudo bom? Maravilha, esse espaço lindo, maravilhoso para os casais, não é verdade? São dois anos de reclusão. Estamos inaugurando aqui no Lima. Mar, não tem coisa melhor, né? Nunca na vida, maravilhoso. É! Ali é Carlos Mota? Ah, meu esposo, Carlos Mota. Eu não acredito, Carlinhos. Meu Deus, ó, Carlos Mota. Gente, esse homem aqui, ó, aqui pra nós. Já fiquei com ele. Tudo bom, Carlinhos? Tu ainda lembra disso? Lembra quando eu era novinha, ele sempre me pegava. Então prestou, então, que tu lembra ainda? Oh, velho. É verdade, satisfação ter você aqui, viu, Carlinhos? Um abraço, tudo beleza? É, nesse aqui, ó, o nosso Carlinhos Mota. Olha que patrimônio aqui. Enquanto ela não... Já chegou, tudo bom, lindo? Tudo bom, minha filha. Aqui já é o ponto G seu. Ah, é o ponto G. Chegou no ponto G agora. É verdade. Vem cá, ela saiu e deixou você assim. Quando eu cheguei pra dar em cima, ela voltou. Ela foi ali dançar malvete de dia, Mas eu já fiquei com a pistola apontando pra ele. Aponta essa pistola pra mim. Porque comigo a pistola é dura. Eita, ó, lindona, tudo bom? Tudo bem. Olha lá com um pistoleiro desse. A pistola é boa mesmo? Tá de primeira. De primeira, pegou no gatilho e já foi. Eita, bom demais, uau. Olha só que lindão aqui, uau. Esse aqui tá, ó, uau. Cabecinha branca. Tudo bom, lindinho? Legal, bom demais. Ai, que sorriso. Legal. Bom demais, viu, ao lado, né? Bela, tudo bom, lindinha? Tudo bem, meu amor. E você? Melhor agora, né? Vocês bem acompanhados. Que delícia. Agora esse homem é tudo. É. Cuidado. Viu solteiro aqui na área. É verdade. Se garante? É com o nosso amigo, garante. É verdade. Estamos aqui dando apoio ao nosso amigo? É verdade. Nosso amigo Lima, na verdade, o pessoal do balneário, né? Precisa do apoio nosso? É verdade, porque amiga é pra curtir outros, principalmente nessas horas. Oi, lindinha. Tá tudo bem? Maravilha, né? Essa mulher canta demais. Maravilha, você e a amiga, olha, de rosa. A rosa é a dona do poder. Todas poderosas. É verdade. Falando de mulher, tá chegando o dia 8, vamos estar assim. Com certeza, de rosa. Oi, lindinha. O charminho do cabelo. É verdade, né? É o charminho. E aí, mulher, nesse dia 8, qual a mensagem que vocês deixam pra todas as mulheres, as poderosas? Ó, filma. Na saúde, que é meu dia duas vezes. O homem de rabanho não. Viu? É meu dia duas vezes. Sério? Sério. Olha, então vamos estar aí na rua comemorando o seu dia. Nada, vamos. Nós, mulheres no poder. Com certeza. É verdade. Viu, uau? Na verdade, olha só. Oi, tudo bom, coração? E aí, que maravilha, né? Maravilhosa, tudo em paz. E vocês, dando apoio aqui no Balneário do Lima? Com certeza, tem que estar presente, né? É verdade, né? Vocês são do Encanto da Serra. Sim, nós estamos aqui testizando também o Balneário do Lima, com certeza. Na verdade, somos todos do Encanto. Exato, todo mundo é o Encanto. Eita, olha só, ele já tá com o cabelinho já defassado. Tudo bom, lindinho? Ótimo, com sua presença, então, maravilhoso. É verdade, nós queremos parabenizar pela união de vocês dos Balneários de Jacobina. Vocês, como são do Balneário Encanto da Serra, né? Hoje, aqui, prestigiando o Balneário do Lima. O espaço aqui é ótimo. O atendimento, nota 10, só tem a dar certo. Tudo aqui, Jacobina, tá dando certo hoje. É verdade, graças a Deus. Olha só, vamos ficando por aqui, né? Curtindo a nossa querida Laíusa Lima. Então, valeu, 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 gente. Até daqui a pouco, até o meio-dia, com a nossa equipe de plantão. A galera já circulando, realizando gravações para o nosso programa. Em meio-dia teremos mais novidades. Matheus Sampaio, bom dia, bom dia, bom dia. Ótima semana para todos, valeu. Abraçar aqui ao Raimundo Paulo, curtindo lá de Cajamar também, antenado conosco, hein? A você que se liga no Face da Luísa Tomei, no Face do nosso caro Micael Ribeiro, tá? Você que se liga no Face do Augusto Gente e no Instagram também. Valeu, Matheus. Bom dia, programa Rota da Notícia 100%, hein? Valeu, então. Até daqui a pouco. Até as 12 em ponto, hein? Porque, meu irmão, se acabou o milho, acabou a pipoca. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho